No Jornal da Manhã agora Brasília com José Maria Trindade, Zé Maria, bom dia. É isso, muito bom dia Tiago, bom dia a todos. Olha Tiago, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou agora há pouco aqui em Brasília com os governadores e também com os presidentes da Câmara, Senado e líderes do Congresso Nacional. Inclusive líderes de oposição foram chamados. A ideia é rediscutir o pacto federativo, ou seja, o papel de cada ente da federação, estados e municípios na arrecadação e também na distribuição dos recursos. O presidente Jair Bolsonaro demonstrou que Brasília tem se transformado no muro das lamentações. Ele confessou ali que vários governadores pedem ajuda desesperados aqui aos cofres públicos federais, mas revelou que são muitas bocas a serem alimentadas e o orçamento continua o mesmo. Aí o presidente disse aos governadores de que a saída, e seria a saída única, é a aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. O presidente admitiu que é mesmo preciso mudar o pacto federativo. Foi uma reivindicação geral dos governadores neste encontro com o presidente. A ideia é definir novas regras e uma nova convivência. Até o governo federal tem colocado essa diferença e essa nova postura com relação à educação, onde o governo federal só investe e não mantém escolas nos estados. E agora o presidente quer construir escolas federais em todas as capitais e outros setores, como segurança pública. O presidente saiu até, Tiago, porque está indo para o Rio de Janeiro, mas os governadores continuam neste debate com os presidentes da Câmara e do Senado Federal sobre essa disputa importante. O pacto federativo é um assunto polêmico demais, mas sempre lembrado na hora da dificuldade, né? Redividir esse bolo. É, dividir o bolo é difícil, né, Denise? É, por falar em dividir o bolo, Zé Maria, como é que fica a recriação dos ministérios, que justamente costumam dividir esse bolo, repassar os recursos aí para os estados, para os municípios, para as obras propostas pelos parlamentares? Foi música para os ouvidos do Centrão no Congresso Nacional, que reivindicavam há muito uma participação política no Congresso Nacional. Esses dois novos ministérios, né, eles tendem a ser mais políticos. O próprio presidente já antecipou que está aceitando indicações, mas ele quer que as indicações sejam das bancadas representativas e não dos partidos políticos. Eu antecipei aqui com bastante antecedência sobre a dificuldade desta medida provisória, que ficou sem relator por muito tempo, e olha, acabaria, seria extinta no início do mês que vem, né? Foi a primeira medida provisória assinada pelo presidente, minutos depois de tomar posse, né? Ele primeiro assinou essa redivisão dos ministérios e depois deu posse aos novos ministros. Denise, foi uma pressão total. Deputados e senadores queriam trocar órgãos de lugar, sindicalistas querendo tirar do ministro Sérgio Moro a autorização da carta sindical, FUNAI para o Ministério da Justiça, tirar a COAF do Ministério da Justiça e outras reivindicações. Uma bagunça, uma redefinição. Aí o governo aceitou essa renegociação, o governo passa a ter 23 ministérios e volta para 22 se aprovar a independência do Banco Central. Mas foi um primeiro sinal de que o governo aceita se negociar politicamente. Augusto. Zé Maria, em primeiro lugar, eu só observo que eles querem ministério com importância política, mas precisa ter um cofre junto, né? e algumas secretarias. Segundo eu pergunto, COAF vai ficar como o Ministério da Justiça ou ainda continua a tentativa de enfraquecer o ministro Sérgio Moro? Ninguém quer a FUNAI, né? Mas quando se tem orçamento, todo mundo fica atrás. É isso mesmo. Esses dois novos ministérios, além de orçamento, eles têm uma capilaridade muito grande nos estados e nos municípios e isso é um canhão em se tratando de armas políticas. Olha, Augusto, no projeto original, isso vai ser definido hoje, do relator Fernando Bezerra, senador Fernando Bezerra, o COAF fica no Ministério da Justiça. Mas esse será um assunto a ser definido no plenário, porque é preciso votos para manter o COAF no Ministério. Eu ainda não entendi direito por que os deputados e senadores temem tanto o COAF no Ministério da Justiça nas mãos do ministro Sérgio Moro. Você só desconfia, né, Zé? Só desconfio. Zé Maria, até mais tarde. Bom trabalho. Pois não, muito obrigado. Bom dia, bom dia a todos.